A Raven é uma loja super conceituada em Campo Morão e região e sempre traz novidades pra gente. Tendências, moda, que mulher que não gosta. E melhor ainda, ela trabalha com moda feminina e masculina. Está com toda a coleção de primavera e verão na loja e este mês de setembro completa 8 anos de loja. Isso mesmo, são novidades e promoções que você não pode perder. Raquel, é um prazer estar aqui na Raven. E quer dizer que a loja está com um aniversário de 8 anos aqui em Campo Morão? 8 anos de loja. Nós estamos comemorando nesse mês de setembro. É um prazer pra gente também estar te recebendo aqui. E a gente agradece a população de Campo Morão por 8 anos a gente estar na cidade. E esse mês, vocês estão fazendo alguma coisa em especial para os clientes de vocês? Esse mês a gente está dando um vale-compra, no valor de 300 reais. A gente vai fazer um sorteio do vale-compra de 300 reais. Não precisa comprar nada na loja, é só passar por aqui e preencher o cupom. E nesses 8 anos, a gente vê que tem muita moda, coisa diferenciada, tecidos diferentes. O que vocês trabalham aqui de marcas femininas? Em 8 anos de loja, a gente recebeu muita coisa bonita, né? A gente trouxe para as nossas vitrines uma moda muito bonita, colorida, no verão, tecidos diferentes no inverno. E a gente trabalha com uma marca já desde que a gente abriu, que faz muito sucesso, muito conhecida, que é a Morena Rosa, né? Não deixando de lado também a Maria Valentina, a Azinco, que é uma marca muito bonita. Index, que veste tanto masculino quanto feminino. A Ogoste, que veste só o masculino. A Cavaleira e também a Acostamento, que é uma marca masculina e feminina. E falando um pouquinho de moda, vocês atendem na moda feminina desde a moda balada até aquela moda um pouco mais social, mais festa? Que público, assim, que vocês querem atingir? Olha, a gente tem o jeans, né? Que veste qualquer ocasião, tanto masculino quanto feminino. A gente trabalha com uma linha jovem, né? Nós temos, assim, desde uma modinha, né? Até uma roupa para uma jovem senhora, né? Em várias ocasiões. A gente também tem uma linha festa, né? Pouca, mas a gente também trabalha, né? Nesse sentido. Enfim, tanto no masculino quanto no feminino, a gente consegue vestir o homem e a mulher, né? Para qualquer ocasião. Para o homem, Carol, a gente tem desde uma camiseta, né? Uma bermuda, pólo, até o sapato. A gente consegue vestir o homem, por exemplo, do pé à cabeça. Eu gostaria que você convidasse para quem está em casa, para vir até a sua loja, para comemorar com vocês esses oito anos de loja. Eu quero agradecer a toda a população de Campo Morão por ter recebido a Raven e dizer que a população de Campo Morão está convidada para conhecer toda a nossa coleção, agora com os biquinis da Morena Rosa já chegando. E vim comemorar com a gente, quem sabe um de vocês serem o ganhador desse vale-compra. É isso aí, gente. Vem conferir aqui na Raven as novidades da coleção Primavera-Verão.